Oi gente, eu sou o Rafa do Melhor em Viu, tudo certinho por aí? Se você vive de e-commerce, deve saber que o segmento de moda e acessórios é sempre sucesso. É um nicho que mais cresce, tanto em número de consumidores, quanto em novos negócios. Mas em meio a tanta concorrência, como se destacar? Se liga então nessas 7 estratégias de marketing para a venda de roupas na internet. A primeira delas é produzir conteúdo. O marketing de conteúdo é o jeito mais indicado para você alcançar o seu público-alvo de forma orgânica. Ou seja, sem precisar investir em anúncios na internet. Se você tem conhecimento no assunto, você pode criar um blog, uma conta no Instagram ou um canal aqui no YouTube e compartilhar conteúdos sobre moda. Assim você vai alcançar pessoas que se interessam pelo assunto e que também podem se interessar pelos seus produtos. A estratégia de só mostrar produto nos canais de comunicação com o público não está com nada. Os consumidores querem mais. Querem informação, querem ver a utilidade do que você oferece, entender por que precisam daquele item e por que ele é o melhor. Então, dê isso a eles. Apesar do potencial do marketing de conteúdo, para quem vende online, o investimento em mídia paga é muito importante. Essa é a maneira mais eficiente de fazer com que os consumidores saibam que o seu negócio existe. Mas o mais aconselhável é que você comece devagarinho, faça pequenos investimentos e analise os resultados. Para a venda de roupas na internet, você pode comprar anúncios no Instagram e no Pinterest, por exemplo. Essas são duas redes sociais muito usadas pelo público que se interessa por moda. Isso nos leva então à próxima estratégia. E sempre é bom ressaltar, né? Esteja nas redes sociais. Para a venda de roupas na internet, é essencial explorar o poder das imagens. O Instagram e o Pinterest têm um forte apelo visual e costumam ser muito acessados por quem se interessa pelo assunto. E como eu sempre digo aqui, é importante que você veja as redes sociais como a vitrine da sua loja virtual de moda. Publique fotos de boa qualidade, capriche na descrição dos produtos e dê todas as informações importantes para os clientes. Além disso, as redes sociais são um importante canal de comunicação entre a sua loja e o seu cliente. Fique sempre muito ligado nos comentários, nos chats e tente responder todas as dúvidas dos seus seguidores. E para conquistar cada vez mais seguidores para as suas redes sociais, atenção na próxima dica. Faça parcerias com influenciadores digitais. Eles já são parte da maioria das estratégias de divulgação dos negócios. Tanto que surgiu o marketing de influência, que é aproveitar a credibilidade de alguém para divulgar algo. Aí você até pode estar pensando, por que os influenciadores digitais vão ajudar a minha loja de roupas a vender mais? É uma conta simples. Porque é muito mais fácil as pessoas confiarem na indicação de outras pessoas do que na palavra de uma empresa. E os influenciadores são pessoas com milhares de seguidores. Seguidores estes que podem se tornar os seus clientes. Então identifique bons influenciadores digitais do seu nicho de moda e estude parcerias com eles. Outra forma de incentivar as pessoas que acompanham a sua marca a consumir é através das promoções. Ações envolvendo descontos no frete são sempre sucesso. Descontos no frete para compras a partir de um determinado valor e o frete grátis são as mais populares. Para saber como implantar aí na sua loja virtual de roupas, confira o vídeo que está aqui no card. Mas aí eu já adianto que é importante que você conte com uma boa plataforma de frete para o seu negócio. E nisso o Melhor Envio pode te ajudar. Veja como acessando o nosso site pelo link que está aqui na descrição do vídeo. E outra estratégia de marketing para a venda de roupas na internet é explorar as datas comemorativas. O calendário é cheio de oportunidade de vendas. Ainda mais se tratando de um nicho como de vestuário. Roupas podem ser boas opções de presente para datas como Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. E o segmento tem ainda uma data criada especialmente para ele, que é o Web Fashion Day em 11 de abril. O objetivo é fortalecer o nicho de moda. Aqui no canal tem um vídeo com dicas para você usar o Web Fashion Day para vender mais. Confere lá depois. Além dessas datas que eu falei, você pode identificar outras que podem ser interessantes para o seu negócio. Para te ajudar, o Melhor Envio criou o Melhor Planner. Se você ainda não baixou a edição desse ano, acessa o link aqui embaixo porque o material está super completo e é de graça. E vamos para a última dica, que é caprichar no Unbox Experience. O termo se refere à experiência de tirar algo da caixa. E todo mundo que faz uma compra online fica ansioso pela hora de receber encomenda, né? Ainda mais se tratando de uma roupa. Será que vai servir? Vai vestir bem? Vai ser igual como está na foto? É muita expectativa. Então trabalhe para proporcionar a melhor experiência para o seu cliente quando ele abrir a encomenda. Uma embalagem segura, bonita, personalizada e com mimos vai conquistar a simpatia do consumidor e, quem sabe, fidelizar o cliente. E aí, gostou dessas sete estratégias? Aqui no canal tem muitas dicas como essas para alavancar a sua loja virtual. Então se inscreva e ative as notificações no sininho para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo por aqui. E lá no blog do Melhor Envio também tem muito conteúdo para te ajudar. Como preparar a embalagem para a loja de roupas, onde vender roupas online, como fazer a logística reversa em lojas virtuais de roupas e muito mais. O link desses artigos estão aqui na descrição. Não deixe de conferir. E por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado para quem chegou até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!